Eu gostaria que você viesse um dia Conhecer as maravilhas que existem no sertão Como é bonito ver a lua cor de prata Vem surgindo atrás das matas, clareando a imensidão Neste momento, ao ver a onça pintada Deixa a gruta esbarrancada e estaciona para ver A lua cheia, deslumbrante, meiga e bela Desfilar na passarela, no jardim do anoitecer Se esconde a lua, logo roupe a madrugada Canta alegre a passarada, festejando amanhecer Atrás dos montes, com seus raios vermelhados Calmamente sossegado, o sol começa a nascer E a perdiz, tristemente, no cerrado Também canta apaixonado o galinho calizé Um novo dia no sertão se faz presente E o coração da gente enche de amor e fé Bendito seja o divino Criador Que criou com tanto amor e com tanta perfeição Este recanto tão querido e abençoado Tão sublime e encantado Eu recanto de sertão Tão sublime e encantado Tão sublime e encantado